Para código em ponto net O que você fala de Dicas, que dicas você daria Para otimizar o código para alta escalabilidade O que você pensa Eu já até coloco aqui duas das perguntas Que nós tínhamos, nós tínhamos um ponto aqui Sobre padrões que você aplica E também Ao código, como que você junta essas duas Coisas Para sair do outro lado Com mais performance em especial no .NET mesmo Boa O principal ponto hoje Em .NET que a gente pode utilizar Para escalabilidade, eu acho que quando fala de escalabilidade Em .NET a gente pode pensar em programação assíncrona Então hoje a gente tem O uso de task O uso de cancellation talk, o async, o wait Todo mundo que trabalha com C Sharp conhece Então o uso de programação assíncrona Dependendo da situação Que nós estamos atuando Ela vai permitir, obviamente A execução de muitas tarefas simultaneamente Sem bloquear o thread principal Ou seja, eu posso paralelizar a execução de tarefas Então um exemplo que a gente tinha Que eu posso citar É exemplo real mesmo Que foi necessário utilizar Paralelismo Até citei anteriormente Na questão da geração de arquivos Daquele problema Do histórico de rentabilidade Precisou A gente gerar um arquivo por vez Não era algo Muito viável Então com o uso de paralelismo De programação assíncrona Nós conseguimos Paralelizar a geração de arquivos De forma simultânea Então é algo que Pensou em escalabilidade Eu acho que a primeira coisa Que vem na mente É a programação assíncrona Outra coisa que a gente pode pensar também A locação desnecessária de memória Então Dependendo do código Eu vou dar um exemplo bem bobo aqui Imagina que eu estou no método Ali Que vai fazer uma determinada Percorrer um determinado item de lista Eu declaro várias variáveis antes Que eu só vou utilizar lá No finalzinho desse método Não é uma locação desnecessária Então ao invés de estar alocando Itens em memória Que não vou ser utilizado Naquele determinado momento Eu posso alocar posteriormente Esses itens Então quando A gente tem Muito desse tipo A pessoa acha que Para estruturar o código Talvez Eu já vi muito disso Ah, vamos declarar todas as variáveis Aqui em cima do método E na medida que eu for utilizando ela Utilizando o método For sendo executado Eu vou preenchendo aquelas variáveis Só que Se você declarou antes Obviamente você já resolveu Um espaço em memória Então É uma alocação desnecessária Ali que a gente pode evitar A questão de acesso a dados também A gente pensando o seguinte O grande obstáculo hoje Da escalabilidade Talvez Seja a latência de rede Conexão de banco de dados Execução de consultas Então tem muitas consultas ali Que podem ser otimizadas Supondo que eu vou Um exemplo aqui bem simples Supondo que eu vou precisar De um dado De parâmetro Ali Para uma aplicação multi-tenant E a cada requisição Eu vá no banco de dados Recuperar esses parâmetros De forma A ser utilizada Na minha aplicação multi-tenant Eu posso estar Causando um grande problema ali Então porque Ao invés de Ter Quando eu tenho esse problema Ao invés de Buscar toda vez Eu não tenho Simplesmente o uso de cache Porque Parâmetro dificilmente Nesse tipo de cenário Dificilmente ele vai mudar Conforme O decorrer do dia Da aplicação Pode ser que Sei lá No horário de menos pico A gente mude esse parâmetro E se Obviamente Fizesse mudança Obviamente Tem um mecanismo de Identifica os caches Que estão naquele parâmetro Ali e destrua os caches Então na próxima vez Ao invés de Toda vez Executar No banco de dados Para obter aquele parâmetro Não Eu vou no cache E quando aquele cache Expirar Eu só vou uma vez No banco de dados E eu pulo novamente Cache Então é algo Que a gente pode utilizar De forma Concisa Também Pensar Ainda nesse nível De banco de dados O uso de índices Se eu tenho a tabela Que eu estou consultando Bastante Então por que não Ter índice Classificação ali Para auxiliar A quantidade de registros Paginação também Então Quando eu quero Obter vários resultados Se eu não preciso De todos aqueles Resultados de uma vez Podemos utilizar A paginação Trago 10 agora Na próxima vez Que o usuário Quer ver mais dados Mais 10 Mais 10 E assim Sucessivamente Isso eu não vou Sobrecarregar O banco de dados Eu não vou Sobrecarregar A minha infraestrutura E aí Padrões de design Então O que a gente pode Aplicar de padrões De design Temos muitos Talvez A maioria Quando a galera Pesquise sobre Escalabilidade No .NET Ouça falar De CQRS CQRS Ele é um Ele ajuda bastante Nesse ponto Porque ele divide As responsabilidades Às vezes eu tenho Dependendo de como é estruturado Eu tenho a responsabilidade De consultas E eu tenho a responsabilidade De lógica De negócio De aplicação Então a gente tem Diferentes segregações De responsabilidade Que podem ser utilizadas Não existe assim Um padrão específico Que a gente possa utilizar Para dizer Pô Eu Em .NET aqui Esse padrão é melhor Ou aquilo é melhor Não Vamos entender Igual eu falei anteriormente Vamos entender Como funciona O padrão De mercado Como funcionam Os requisitos Que a gente precisa ter Então tudo vai depender Do requisito Tudo vai depender De como Tá O negócio Estar estruturado Em si Pode ser que Muitas das vezes Muitos serviços Por exemplo Nem seja a melhor forma Para o cliente Porque ele vai exigir custo Ele vai ter Desempenho menor Escalabilidade Simplificação Ali vai ser Um pouco afetada Então Tudo depende Do requisito Acho que Independente De se a gente Falar de escalabilidade Ou não A arquitetura Ela gera um fator Primordial Que é a questão Dos requisitos Em si É Como sempre Na resposta Default De arquiteto Depende Tudo depende A famosa Resposta Default Mas depende mesmo Né pessoal Não dá pra Não existe Uma reforma Uma receita De bolo Não tem como Se tirar ali E tem muita gente Que procura a gente Aqui na ARC Às vezes Falando Pô Não mas Se é arquiteto Dá aí uma resposta Pra gente Rápida Resposta rápida Normalmente Ela não é Acertada Normalmente Você erra Com uma resposta Rápida Porque Você vai se basear Em uma opinião Em alguns históricos Que você tem Mas nunca Em coisas Em dados Em premissas Fundamentadas Ali Pro projeto Isso é muito Importante Só O que eu Acrescentaria Aqui no que o Léo Falou Em relação A escala Principalmente Quando a gente Tá falando De ambiente Em nuvem Você fala Ali A gente vai Fazer uma implementação De uma arquitetura Um cloud Cara Ali Você vai ter Milhões De requisições Simultâneas Cada 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 Pequeno Pontinho Daquele Que o Léo Falou Ali No começo Às vezes De você Colocar Uma variável Com tipo Errado Até Concatenação De string Eu não sei Se vocês Tem conteúdo Nosso Aqui no canal Falando sobre Como que funciona A memória RIP Stack E String Ele vai Criando Copy Em memória Vai demandar Lá Do Garbage Collector Em .NET Em especial E qualquer Outra linguagem Que seja Que trabalhe Dessa forma Que tem Garbage Collector Etc Tipo Java Node Etc Você vai Ter ali Réplicas E réplicas Às vezes Você precisa Concatenar Muitas Strings E tem Práticas Para isso Você pode Colocar Ali Por exemplo Esqueci o nome Do componente Em .NET Se não me falha Memória É o String Builder Faz tempo Que eu não me esqueço Esse mesmo É Já vai te Limar Esse problema De subir Memória Em memória Você fala Pô Mas é É rápido Tá É rápido Mas coloca Numa escala De milhões De requisições Vai doer Né Vai doer Pra caramba Então Essas pequenas Essas Diquinhas Que parece Pô Não Mas vai dar Uma diferença Nada No meu teste Ali de dev Nada De arquiteto De POC Mas na hora Que você bota Isso daqui Em grande Escala Aí você vai Sentir Ou no bolso A cloud Escala Ao infinito Mais ou menos Você vai ter Uma escala E vai custar Caro Isso daí Ou então Você vai sentir Lentidão Mesmo Pode ser que a aplicação Até caia Com certeza É até interessante Essa questão Da string Que muita gente Quando vai fazer Por exemplo Comparação De duas strings Muita gente Gosta de utilizar O to lower Então coloca O to lower No primeiro string Com a segunda string Se a gente For colocar Medição De performance Obviamente É uma das piores Práticas De ser feita Por isso Que a gente Tem o ignore case Que a gente Pode colocar Pra fazer Esse tipo De comparação No echoes Então É muito mais fácil Ao invés de utilizar Colocar String a Ponto to lower É igual Igual String b Ponto to lower Posso simplesmente Utilizar echoes E coloca lá Ignore o case No parâmetro Ali Do método E o echoes Que ele vai Ter uma performance Melhor Então tem várias situações A gente pode até depois Pensar na live De como utilizar isso Que é algo Que a gente Assim Eu falo porque Eu já trabalhei com .NET Há mais de 12 anos Então Às vezes Quando você está codando Nós não temos a noção De que aquela Aquela forma ali Você vai no Instagram E vai falar Ah, está sendo feito Daquela forma Então eu vou utilizar Daquela forma Mas quando você vai ver Na prática O que aquilo impacta Realmente É algo Muito maior